Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Se não tiver vai ficar, graças ao nosso grande Deus, né? Hoje nós vamos fazer um risoto de bacalhau, é uma delícia, fica muito saboroso, bora lá fazer? Aqui eu vou usar 500 gramas de bacalhau dessalgado e despiado, já está pré-cozido, tá? Duas xícaras de arroz para risoto, eu estou usando carnarotas, 50 gramas de queijo parmesão ralado, dois tomates sem pele e sem semente cortadinho, uma cebola média cortadinha, meia taça de vinho branco seco, quatro colheres de manteiga, dois dentes de alho, quatro colheres de sopa de azeite e cheiro verde a gosto. Aí na panela, aqui eu fiz o caldo para a gente fazer o risoto, aqui eu cozinhei bacalhau, pele, né? A gente cozinha ele com legumes, cenoura, é aquelas coisas verdes, alho poró, salsão, é talho de salsinha, cenoura, aí forma esse caldo delicioso para a gente fazer o nosso risoto. Aí aqui nessa panela eu vou colocar manteiga, metade da manteiga e azeite para não queimar a manteiga. Vou acrescentar o alho e a cebola. Vou deixar fritar, dar uma murchadinha legal, o risoto ficar bem saboroso e pegar aquele sabor delicioso da cebola e do alho que já estão misturadinho. Então, recapitulando, ó, coloquei metade da manteiga aqui, são quatro colheres de sopa, eu coloquei duas. Coloquei o alho e a cebola. Agora vou deixar murchar. Pessoal, aí está murchinho, ó. Agora vou colocar o nosso arroz aqui. Vou misturar ele aqui, ó. Esse bebinho de alho e cebola. Esse risoto fica show de bola, hein? Aí vou colocar ele aqui. Vou colocar o vinho para evaporar, tá, ó. Aí o vinho vai evaporar, ó. Se o vinho estiver evaporado, nós vamos iniciar o nosso vinho. Pessoal, aqui, meus amigos, o vinho já evaporou todinho, ó. Agora vou colocar, ó, sal a gosto e vou colocando agora o caldo para ir cozinhando o nosso arroz. Vamos colocando ao pouco, tá, né, Felipe? Vou colocar três pontos por meio. E vamos misturando. Para o arroz soltando aquele amido do risoto, ficando belicioso. Assim, nós vamos fazendo até ele ir ficando um jeitinho de risoto. Pessoal, olha como está ficando o nosso risoto, ó. Vamos ir mexendo até ficar bem cremoso, tá, meus queridos? Meus amores, olha o ponto que está ficando o nosso risoto. Esse ponto aqui, meus queridos, é o ponto que nós vamos acrescentar, ó, no tomate. Vamos dar uma misturadinha no tomate. Esse risoto é uma delícia, meus queridos. Misturando aqui. Aí, meus queridos, misturei aqui. Agora vou acrescentar, ó, o bacalhau. Delícia do bacalhau. Tome bola. Vamos misturar esse bacalhau delicioso aqui nesse arroz. Olha, gente, que risulto dos deuses, ó. Não tem como não gostar, né? De tão delicioso. Olha. Olha. Vamos deixar uns 10 minutinhos, tá, meus queridos? Pessoal, passados os 10 minutinhos, agora nós vamos finalizar nosso risoto, ó. Manteiguinha, o restante da manteiga, mais o queijo, ó. O queijo. Vamos misturar aqui. E está o nosso risoto prontinho pra ser degustado deliciosamente. Vou apagar o fogo, vou colocar cheirinho verde a gosto na receita, e está prontinho pra ser servido e lamber os beijos. De tão gostoso, olha só. Olha que espetáculo de risoto. Pessoal, aqui está o nosso risoto finalizado. Deliciosamente de cor. Agora nós vamos provar pra ver se ficou bom. Estão servidos, meus amores? Hum. 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 O sal ficou no grau, tá? Não é aquela quantidadezinha. Você tem que ter cuidado na hora de tirar o sal, porque o bacalhau, no ferventar ele, ele já deixa um salzinho. Mas está muito delicioso. Obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no canal. Sejam bem-vindos. Ative o sininho e dá bastante joinha e vão se inscrevendo. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração e tchau!